Anthony Storr, em seu livro Music in the Mind, afirmou algo interessante. A música é tão livremente disponível hoje que negligenciamos ou subestimamos seu poder para o bem ou para o mal. De fato, a música tem poder. Ela pode despertar os mais diferentes sentimentos no ser humano. A tristeza, a alegria, a euforia. Independentemente da raça ou língua, a música sempre esteve em um lugar privilegiado. O compositor argentino Leon Dzeko disse que a música é uma coisa ampla, sem limites, sem fronteiras e sem bandeiras. Para o filósofo Nietzsche, sem a música, a vida seria um erro. Talvez pela importância da música, é que o maior livro da Bíblia é uma coleção de músicas. O nome Salmos, do hebraico Mismor, significa musical. E em todo livro encontramos a música, não apenas para uma opção para a vida do adorador. Mas como um imperativo. O Salmo 33, verso 3, ordena. Em Toaile Novo Cântico, tangei com arte e com júbilo. Sabe, o céu é um lugar musical. E aqueles que almejam um dia habitar perto de Deus, precisam desenvolver o hábito de louvar. No livro Educação, página 167, Ellen White declara. A música é um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades espirituais. Através delas, as tentações perdem o seu poder. A vida assume novo sentido e propósito, e o ânimo e a alegria se comunicam a outras pessoas. Então fica esse desafio para você hoje. Que tal sair de casa com um cântico no coração? Use a música como um meio de conexão entre você e Deus. Fixe por meio dela verdades importantes para a sua vida. Afinal, a Bíblia deixa bem claro. Nem todo cantor vai ser salvo. Mas todo salvo será um cantor. A Bíblia deixa bem claro.